Por que vocês estão rindo, bando de besta? Pô, o cara sabe a música do quarto tocar, hein? Ai, canta aí! Boa, deixa de novo! Meu irmão está morrendo! Como é que você sabe assim? Olha pra cá, canta a sorte, a malvada da morte, andou perto de mim. Carro de ponteira, cadeira quase leva ao fim. Nossa, eu não imagino que ele tá fazendo ser como você. Aí fica o cara do olímpago! Isso! Falta o cara do olímpago! Ai, meu Deus!